E olha, a Polícia Civil de Rio Preto está investigando um tiroteio na represa municipal. Esse caso foi registrado ontem à noite. Um adolescente de 17 anos morreu e teve gente ferida. Carla Esquizato ao vivo está em nosso estúdio em Rio Preto e tem as informações pra gente. Conta tudo o que você apurou dessa história, Carla. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. De acordo com informações do boletim, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando no local, eles foram informados que dois adolescentes e uma mulher de 47 anos haviam sido baleados. As vítimas foram levadas para a UPA Norte e receberam atendimento médico. O menor de 17 anos foi identificado como Jarlan Darley Oliveira Gomes Amaral. Ele levou dois tiros, chegou à UPA inconsciente e recebeu os primeiros atendimentos. Foi transferido para Santa Casa, mas infelizmente não resistiu. O menor de 16 anos foi atingido com um tiro no braço e não corre risco de morte. Uma terceira vítima, uma mulher de 47 anos, que tem um quiosque na represa, foi levada para a UPA Tangará pelo marido. A mulher disse que ao fechar o estabelecimento, escutou um barulho de disparo de arma de fogo e sentiu que tinha sido atingida na perna, mas não conseguiu ver de onde partiram os disparos. Ela também não corre risco de morte. No local, estava sendo realizado um evento de música com cerca de 500 pessoas. A polícia ainda não identificou o autor dos disparos. Casa Grande? São vários pontos nessa história que merecem atenção. Um evento de música com quase 500 pessoas, a gente sabe que está acima do máximo que é preconizado pelas autoridades de saúde de Rio Preto. Tem esse ponto. Tem todas as outras questões que a Carla trouxe também. É uma investigação importante que deve ser apurada até para que não tenhamos outros casos semelhantes em um local como esse, que é de grande movimentação, que a gente sabe que é a região da represa. Obrigado, viu, Carla, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado.